O nosso programa de hoje é um programa que traz uma receita atemporal. Por que atemporal? Porque vai bem em qualquer época, principalmente agora, verão chegando, né? Você imaginou? Eu não vou falar a receita, mas eu vou falar uma coisa que harmoniza legal. Um Riesling, um Savignon. É, vocês já mais ou menos fizeram ideia, né? E o nosso craque, o chefe hoje, sabe tudo de cozinha, é o Reginaldo. E o Reginaldo vai dizer para você aí de casa, qual prato nós vamos fazer hoje? Que harmoniza com esses vinhos que eu falei. Harmoniza com outros tipos também. Mas esses aí são maravilhosos. Geladinho. Fala lá. Uma delícia, não? É? Muito bom. Sugere bem ou não? Demais, mandou muito bem. Hoje nós vamos preparar aqui um abadejo, a Belle Monier, com alcapaz, brócolis, batata sauté. Que justamente combina com o que o Daniel falou aqui. Harmonize é legal, ó. E ele vai fazer o abadejo de Belle Monier com acompanhamento de arroz com brócolis e harmonizado com os vinhos. Cadê a dica para você? Vamos lá? Passo a passo? Vamos lá? Passo a passo. Primeiro a gente vai começar, então, colocando um pouquinho de manteiga aqui na frigideira, tá? Aqui nós vamos grelhar o abadejo aqui na... Na manteiga, tá? Eu acredito que já seja o suficiente. Vamos derreter um pouquinho aqui. O legal é que o abadejo, ó, e o abadejo, diferentemente de ser no azeite, no óleo, ele é grelhado na manteiga. E é óbvio que ele tá fazendo numa frigideira, mas se você tem aquela área gourmet que tem uma grelha maior, assim, ele grelhado naquela chapona fica melhor ainda. Fica melhor ainda. Mas dá pra fazer na frigideira também, tanto que ele tá fazendo aí hoje. Porque na chapa conserva mais o calor, ela segura mais o calor. E conserva, é mais... Mas fique tranquilo, você é dono de casa aí. Pode fazer na frigideira que fica tão bom quanto, viu? Fica tão bom quanto. É que eu digo o outro, é mais prático, né? É, basta que a frigideira seja... Um pouquinho espessa, né? Isto feito, vai esperar derreter mais, hein? Vamos esperar derreter um pouco mais, esquentar um pouco aqui. Enquanto derreter um pouco mais, esquenta a frigideira, eu queria falar pra vocês, nós estamos aqui na cozinha experimental da Todeskine. É o que eu falo, cozinha sistema balcão, tem várias opções de cozinha. E você pode, cozinha balcão, cozinha não balcão, mas essa é pra... Você põe as pessoas ali, fica interagindo com as pessoas. E olha, a Todeskine tá de coleção nova, gente. A loja tá linda, vale a pena vir conhecer. Tá maravilhosa. Quer conhecer melhor a coleção? Rodô! A minha casa... A minha casa... A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser senhora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Viram? É, coleção Todeskine, gente. Todeskine não tem erro. Venha pra loja, fala com o Ricardo, com o Rodrigo, com toda a brigada de vendas. O pessoal aqui é maravilhoso, super treinado, preparado pra atender você. E olha, não é caro não. Não é... E você tem a cozinha que cabe certinho o que você quer e cabe certinho no seu bolso. Você tem o modulado que você tá precisando e cabe certinho no seu bolso. Você tá construindo, reformando, comprou um apartamento novo, vai casar, quer imobiliar? É na Todeskine. Vem aqui na loja Todeskine. Fala com o pessoal de vendas aqui. Vocês vão ver que é tenimento e você vai encontrar aquilo que você tá querendo. E ó, a grana dá tranquilo. Eles facilitam. Não deixe de vir. Vamos lá? Vamos lá. Então aqui a gente já tem a frigideira pré-aquecida, né? Pré-aquecida. Agora, essa posta de abadejo, você pôs algum tempero ou não? Então, eu vou usar só sal. Só sal. Só sal. Tá? Só sal. Onde que tá? Então você aí de casa, cuidado em cheiro de tempero, de pimenta, essas coisas. Porque tem muitos ingredientes e a alcaparra ela é forte. Ela solta um sabor muito diferenciado, muito próprio dela. Então ela é que vai dar o tom do sal, né? Tomar cuidado por causa disso, né, Reginaldo? Exatamente. Se você carregar um pouco no sal, vai ficar salgado. Ó a categoria, ó. Deixou a manteiga derreter legalzinho. Agora vai entrar com abadejo só com sal, hein? Posta de abadejo só com sal. Ah, mas onde eu encontro abadejo? Qualquer supermercado, qualquer peixaria, todo lugar você vai encontrar isso aí. E ele pegou a posta bem no meio. Ele tirou a parte maior e tirou o rabinho também, pra ficar bem a parte central mesmo, pra ficar o miolo mesmo, Dudu. A parte nobre do abadejo. A parte nobre do abadejo. Isso. É isso aí. Enquanto ele tá fritando isso daí, que depois ele vai virar, vai deixar no ponto. Outra coisa que o Reginaldo tava explicando, não pode ter pressa, né, Reginaldo? Deixa de um lado, depois de um lado. E fica virando o peixe. Então ele solta água, em vez de fritar ele vai cozinhar. E a ideia é grelhar o peixe, não é isso, Reginaldo? Exatamente. E a gente começar a virar o peixe. Vai soltar água. Ele vai soltar, vai desmanchar a posta. E é interessante. Com o risco de quebrar a posta. Com o risco de quebrar a posta. E a hora que esse prato for pra mesa, a posta precisa estar inteira, ela não pode estar partida, ela não pode ter fissura. Por isso que você tá selando de um lado. Sela bem, depois sela do outro. Sela bem de um lado. A hora que tiver bem selado de um lado, começar a ficar branco aqui em cima, nós vamos virar e selar do outro. E com a espátula. Exatamente. Não adianta vir com garfo e colher que você quebra a posta. Com garfo e colher você vai quebrar ou com pinça. Também a mesma coisa. O mais aconselhado é usar a espátula. Bom, nós vamos acompanhar. Enquanto ele tá aí selando esse peixe, esse abadejo, eu queria falar pra vocês da rede de poços rufos. Você vê, a gente tem horário, tem o tempo certo pra tudo, tá vendo? Precisa ter a hora certa de virar, a hora certa de... Nós, eu e minha equipe, mesma coisa. Nós temos horário pra gravar, horário pra chegar nas gravações, horário pra chegar, horário pra... O tempo nosso pra gravar o programa. E por isso é que nós usamos no nosso carro os combustíveis da Ruf, que é a certeza de combustível de primeiríssima qualidade. Sem falar na rede de poços, né? Você vai encontrar em Pilar do Sul, São Miguel Arcanjo, Salto Pirapora, Sorocaba, Tatuí, Mairinque, Alumínio, São Roque, Piedade, Ibiúna. Enfim, Sorocaba e toda a região. Gente, quer na estrada ou na cidade, você vai andando e vai parar com a bandeira de poços do Ruf. Pare e abasteça com a certeza de combustível e de primeiríssima qualidade. Sem falar no atendimento de pista. Esse é sensacional. Você chega imediatamente, eles vão calibrar os pneus do seu carro, examinar o óleo do motor e limpar o seu parabriso. Isso tudo você só encontra na rede de poços Ruf. Aliás, eu queria mandar um abração para o seu Carlos, seu Carlos Jamas, proprietário da Ruf. Um abraço, seu Carlos. O senhor está devendo vir cozinhar aqui no meu programa. Eu sempre cobro, hein? Cozinha muito, mas não precisa vir aqui. Ó, já está quase chegando mais um pouquinho. Certo. Conseguem perceber que está ficando branco aqui já em cima da poça. Ele já está quase chegando no ponto. Tá bom. É isso aí. É isso que vocês estão vendo aí no seu vídeo, que está pegando bem a imagem aí. É... Direitinho, né? E eu queria aproveitar, enquanto está fazendo isso aí, mandar um abraço para a galera lá do Toreskine, o pessoal do Toreskine lá, os vendedores, o Léo, o pessoal Júlio, o... Enfim, todo o pessoal lá. Ah, eu vou, eu vou, esqueci o nome, o Lomar, esquecer de alguém aí. O pessoal vai ficar... Para todos. Um abraço para a galera lá da Toreskine. Queria mandar um abraço especial também para a Loide. Ela disse que assiste o meu programa lá do Poupa Tempo. Eu fui lá fazer minha identidade. Ela falou, o senhor não tem o programa que eu tenho. Pô, eu assisto todo. Um abraço para você, Loide. Para todo o pessoal do Poupa Tempo ali da Leopoldo Machado ali, um abração para vocês, viu? Você vê que é atendimento de primeira que o pessoal dá lá. Você chega lá, super bem atendido. Um abraço para essa galera aí também, tá? Ó, a gente já pode virar uma aposta. Olha o vídeo aí, ó. Ó o que eu falei. Selou de um lado, virou, vai selar do outro a aposta inteira. Olha só o capricho, ó. Ó lá, ó. Que é o que o Rizão está falando. Isso tem que ir para a mesa, quer para os convidados, quer para os clientes, para quem for. Você que está nos assistindo, tem que ir com a aposta inteira. Bom, enquanto a gente está... Vai mais algum tempo aí. Vai mais algum tempo? Vamos aproveitar para... Pôr um pouco mais de manteiga. Derreter um pouco dessa manteiga no micro-ondas que a gente vai precisar para o molho. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá. Olha o segredo. Ele vai pegar um pouco da manteiga, vai derreter no micro-ondas para fazer o nosso molho. O Brunaniec vai ao caparra, vai o limão, vai o... Enfim, os temperos todos que ele está... Depois ele vai dar passo a passo para vocês. Mas é... E vai saltear a batata nesse molho aí. Depois vai jogar... Exatamente. É o que vai dar... Vai dar um sabor especial na batata. É. Eu acho que é o suficiente daqui. Enquanto ele leva para o micro-ondas e isso aí ficar pronto... Eu queria falar para vocês uma coisa muito importante. Vocês viram com que segurança o Reginaldo está fazendo esse prato? Ele largou aqui, já foi lá fazer outra coisa. Por quê? Porque tem domínio, tem controle, tem segurança. Essa mesma segurança que ele tem aqui para fazer o prato, você tem que ter onde adquirir um imóvel. Gente, quando for comprar um imóvel, principalmente na planta, tem que tomar cuidado, ver de quem você está comprando. Você quer comprar com tranquilidade? Você quer ter essa tranquilidade? Quer ter esse sossego? Quer ter a certeza que você vai receber? Porque, às vezes, até antes do prazo, construtora Planeta. Lá é garantia que você vai comprar e vai receber. No prazo, conformidade com o que você comprou e, às vezes, até antes do prazo. Quer conhecer melhor a Planeta? Rodou. Conheça uma construtora diferente. Com uma missão que vai muito além da simples construção de imóveis. Construtora Planeta. Soluções imobiliárias modernas e inovadoras. A construtora Planeta trabalha com constante busca do alto padrão. A relação com os clientes é invariavelmente amistosa, pois reconhece na empresa a transparência das informações verdadeiras e a humildade de quem busca melhorar a cada dia. Em quase duas décadas, nunca mudou essa essência de entregar imóveis de alto padrão sempre dentro do prazo. Se é da construtora Planeta, você já sabe. É perfeito. Viram? Construtora Planeta, gente. É que eu falo pra vocês. Plantões de vendas em todos os empreendimentos e também no shopping Iguatemi tem um plantão lá completo com todos os prédios da Planeta. E olha, tem pra todos os tamanhos e pra todos os bolsos. Não deixe. Você que quer comprar um imóvel, quer comprar uma coisa boa, vá à Construtora Planeta. Lá é certeza e garantia de entrega, qualidade e segurança. Você vai comprar uma coisa segura, tranquila. Pensou em imóvel, pensou em apartamento, pensou em Planeta, Construtora Planeta. Vamos lá. Derreteu, né? Derreteu a manteiga. Vamos colocar um pouquinho de suco de limão aqui. Olha aí, só mostra ali na câmera como é que ficou a manteiga. Isso, ó. Ela derreteu mesmo. Ela ficou derretidinha. A manteiga tem que ficar líquida. Líquida mesmo. E agora ele vai pôr um pouco de limão nessa manteiga. Vou pôr um pouco de suco de limão aqui nessa manteiga. Ó, as nossas postas de abadeio já estão prontas. Já estão prontas. Deixa eu pegar dois pratos pra você. Pera aí, deixa eu te ajudar. Agora a gente vai reservar. Ah, você vai reservar um prato aí. Exatamente. Reservou a posta aí, ó. Você de casa pode ter uma travessa. Se quiser pôr um papel pra chupar um pouco, pode a manteiga. Pode também. É manteiga, é besteira. A manteiga que dá o gosto. E vai dar o sabor. Vai dar o sabor. Agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar as batatas aqui. Outra coisa importante. Olha só. Ele tá colocando as batatas na própria manteiga que ele fez o peixe. Então, automaticamente, já vai passar o gostinho do peixe também na batata. Já vai incorporar. As batatas nós vamos colocar aqui na própria gordura, na própria... Batata já descascada e cozida. Isso. É importante. Não é crua não, ela é cozida. Eu já dei uma pré-cozida nessas batatas. E agora ele vai só puxar ela. Eu vou só puxar elas aqui, né? Nessa própria gordura mesmo, pra ela dar um sabor e dar uma salteada aqui. Vai saltear, bichinha. Isso. Olha aí. Vai dando uma corzinha bonita, né? Exatamente, ó. Ela vai tomando cor. Um prosseco cai muito bem, né? Ah, vai bem. Nossa, prosseco bem geladinho. E hoje temos prossecos aí baratíssimos, brasileiros, lá do sul, maravilhosos, premiados internacionalmente. Quer dizer, não precisa ser coisa cara, não. Lembrando vocês... Desculpa, eu tô só dando um toque pra você não... Que esse arroz que ele vai preparar agora, o arroz já tá pronto, hein? É. É o arroz que você fez, ou pode fazer uma, duas horas antes, ou do almoço. Entendeu? Esse... O arroz tem que tá pronto já. É, o arroz tem que tá pronto. É. Como a gente tá na televisão e a televisão tem pouco tempo... É. Então... Eu já trouxe pronto. Eu já trouxe. Mas mesmo que você vá fazer na sua casa, não dá pra fazer o arroz na hora e depois misturar com o broco. Não dá. Não, né, Lô? Ele tem que tá pronto, seco e meio frio pra você puxar ele no broco. Pra poder puxar, senão ele não... Eu vou pôr até um pouquinho de manteiga aqui, ó. É. Pra dar um pouquinho de brilho. Que gosto que dá, hein? É, mas pouco. Gosto e brilho, hein? Não precisa ser muito, pra ele não ficar... É pouquinha coisa. É só um... Não chega nem a uma colher. Certo. É bem pouco. Uma colher de chá, lá. É, uma colher de chá pra dar um gosto aqui e dar um brilho no arroz. Vou misturar os brócolis agora. Brócolis picadinho, tá? Brócolis cozido e picado. Aí, ó. Olha aí, ó o segredo dele. Veja aí no vídeo, ó. Tá pegando aí no vídeo, ó. O arroz, ele pôs um pouquinho de manteiga e ele tá puxando agora. Por que eu falo que o arroz tem que tá frio e o brócolis também pronto? Porque você vai esquentar, na hora que você tá puxando ele com um pouco de manteiga, ele não solta o verde no arroz. Se o arroz tá molhado, feito na hora, ou o brócolis cozido na hora, sabe que jeito fica? Fica a cor do palmeiras, fica tudo verde. Vou sempre falar que o brócolis solta água, né? Solta água. Então, olha, é isso aí, gente. Não pode inventar. O brócolis tem que tá pronto, cortado e o arroz pronto. Você vai puxar na manteiga e vai esquentar do jeito que tá esquentando. Eu vou colocar aqui também um pouquinho de alho frito. É? Nossa, isso dá um sabor, hein? Dizem que fica bom. Dizem? É, eu ouvi dizer. Fica ótimo. Deus do céu. Alho, viu? Eu como bom em espanhol, alho e cebola não faltam, né? Não pode, né? Ah, é um dos melhores temperos, não? Eu acho. Lógico que tem manjericão pra molho e tudo, mas pra quase tudo o alho, o alho e a cebola vai em tudo, né? Os temperos básicos que eu uso na minha cozinha, cebola, alho e sal. Não invento moda. É. Claro que nós usamos outras especiarias, mas... A especiaria é só pra dar um toque, né? É só pra dar um toque. Mas o tempero é cebola, alho e sal. Bonito, hein? Arroz, hein? E arroz bonito. Outra coisa, você pode ver, o original tá sempre mexendo, pra não grudar no fundo. Exatamente. Como já está tudo pronto e a gente não tá utilizando o óleo, se deixar ele vai grudar. O brócoli vai grudar, o arroz vai grudar, principalmente nesse tipo de panela que a gente tá utilizando, que é a panela, aquela famosa panela de fundo triplo. Ela conserva muito mais o calor. Então tem que tomar cuidado. Um descuido seu, grudou. Gruda tudo. Então é por isso que eu tô mexendo, sem parar, pra não grudar esse arroz no fundo. O fogo tá baixo, tá? Que é só pra aquecer. O arroz tá pronto, o brócoli tá cozido. É assim, só pra aquecer. O arroz tá praticamente pronto. As batatas já estão salteadas. Salteadas, só colocar o... Agora, vou voltar as postas ali no... Pra gente dar uma... Junto com a batata? Junto com a batata. Vou utilizar esse fogo aqui, que é um pouco mais baixo. Mais fraco. Já tá tudo pronto. Então eu não preciso de temperatura alta. Alta. Só pra dar uma aquecida. É só pra dar uma aquecida nesse... Nessa posta que eu havia reservado. Reservado. Tá? Então eu vou colocar aqui... As postas que nós reservamos. E vou dar uma aquecida em tudo. Tá bom. Tranquilo, tá? Tranquilo. Você aí de casa, veja passo a passo o que ele tá fazendo aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou jogar um pouquinho desse molho... Da manteiga que você derreteu. Da manteiga com limão. Que eu derreti. Justamente pra... Meu Deus do céu! Olha! Olha isso, Pedro! Nossa! Pra dar um sabor em tudo aqui. Isso é manjar dos deuses, viu? Olha só! É que vocês aí não podem sentir o aroma. Mas... Tá demais. Nossa! Tá muito. Vou deixar secar um pouquinho esse suco que eu coloquei aqui, né? Esse molho. Vou virar a posta. Pra ela ficar banhada em todos os lados. As batatas também. Tá mexidinha. Bom, vamos preparar então a parte boa do negócio. Opa! Vamos acrescentar as alcaparras aqui. Nessa manteiga com limão. Exatamente. Vamos colocar um pouquinho de alcaparras. Importante, gente. Não abusem da alcaparra. Porque ela é forte. Porque ela é forte. Tem um sabor bastante acentuado. E se você abusar da alcaparra, você pode perder o prato. Eu acho que... Acho que já dá pra comer. Vambora! Salsinha, você vai pôr depois? Salsinha eu vou colocar aqui. Aí. Vou colocar na batata. Ah, na batata. Exatamente. Então, ó. A pó, uma posta. Segunda. A segunda posta. Agora. As batatas. Aqui, ó. As batatas você pode montar. Em volta. Um pouco de cada lado. Um pouco de cada lado. Em volta. Que é pra dar uma... Um toque especial. Um toque especial. E uma beleza no prato, né? Exatamente. E a batata, ela pode estar de forma irregular, porque fica até mais bonito. Dá altura no prato, valoriza. Não precisa estar todas... Todas... Estarem todas cortadinhas. Regulares. Pode até sumir, né? É, elas podem... Se misturar com... É. Bom. Aí, o que nós vamos fazer aqui? Um pouquinho... De salsa. Salsa fresca. Salsa fresca. Bem picadinha. Bem picadinha. Bem miudinha. É importante que ela esteja fresca e picada na hora. Porque ela murcha, né? Murcha, murcha. E o sabor fica diferente. E o sabor fica diferente. Bem, gente. Ele estava apontando o arroz, ó. Deu uma decorada. E fez um brócoli também. Para decorar o prato e para incrementar mais o prato. Vocês viram aí o brócoli? Ele já cozido. Um pouquinho de bicarbonato. Você põe para dar um verdinho mais bonito. E está aqui montado o prato. Finalmente, chegamos àquela hora do programa, que eu falo que é a melhor hora. É a hora da degustação. Vamos lá? Vamos. Vamos experimentar. O dura que tem tanta coisa. Primeiro, eu vou começar com a bacana. Um pouquinho de cada coisa, né? Eu vou começar com a batata. Eu vou começar com a batata que ele saltiu ela na manteiga. E pôs o molho de limão com alcaparra e manteiga. Vamos lá. Eu vou fazer diferente. Eu vou começar no arroz. Vamos lá. Agora, o alho, o brócoli, tá? Agora, o peixinho, olha só que poça de baleja, ó. Ó. Dá para comer já? Dá para começar? Maravilhoso. Gente do céu! Deixa eu experimentar o alhinho no arroz aqui. O peixe tá... divino. É lógico que eu vou comer isso aqui fora do ar, né? Porque isso aqui tá iguaria dos reis. Manjar dos dedos que costumam brincar. Tá muito bom. Que prato, gente. Que prato. Só faltou o nosso pró-seco. Mas tá maravilhoso. Maravilhoso. E eu queria lembrar o seguinte. Um prato como esse que o Reginaldo fez. Se fizer na sua casa. Ou mesmo hoje aqui. Eu vou querer levar para casa. Ele fez mais ali depois. Para todo mundo experimentar. Pessoal daqui, negócio e tal. Aí aquela que estoura. Onde leva? No topware? Não volta mais. Leva na porcelana? Não volta mais. Hoje, gente. Acabou. Hoje é vida embalagens de alumínio. São aquelas quentinhas. De todos os tamanhos. Com várias formas. Desde uma empadinha. Até aquelas formas grandes para você assar. Leitão. Assar pernil. Assar chester. Tender. Enorme. Acabou. Não tem que estar areando panela. Nada. Você amassa e joga fora. Acabou. Filetou lá. Cortou. Acabou. Hoje é praticidade. E falou em praticidade. Falou em vida. Embalagens de alumínio descartáveis. Aliás. A vida. É uma fábrica. Genuinamente Sorocabana. Que é a quinta maior do mundo. E a primeira da América Latina. Essa é isso aí, gente. É aqui de Sorocaba. Tá? E lá você vai encontrar de tudo. Você quer conhecer melhor? Rodou. Diariamente. Milhões de consumidores. Utilizam produtos vida. Uma linha completa de itens que facilitam a sua vida na cozinha. Líder no segmento no Brasil, a vida está entre as cinco maiores empresas do segmento de embalagem em alumínio no mundo. Possui moderno parque industrial e é destaque em todas as revistas do segmento, sempre como primeiro lugar. Agora, uma coisa talvez você não saiba. Essa empresa está aqui, em Sorocaba. Vida em embalagens. Responsabilidade. Confiança. Vida em embalagens descartáveis de alumínio. Pensou em embalagem, pensou em praticidade, pensou em vida. Um abraço grande ao meu amigo Paulo Flávio, a todo o pessoal lá da vida. Pessoal sensacional, agradabilíssimo. Sempre vou lá fazer uma visita. A todos os funcionários, a galera lá da vida em embalagens, um abração para vocês. E eles mandaram para você de presente. Muito obrigado. Um filme de PVC, que é para você pôr na geladeira, guardar as coisas na geladeira e um rolinho de folha de alumínio. Muito obrigado. São um presente da vida para você. Muito obrigado. Ginaldo, eu não tenho palavras para te agradecer. E queria dizer para você aí de casa o seguinte. Você está com preguiça de fazer isso? Tá. Liga nesse número que ele vai te dar, que está aqui embaixo no vídeo. Nem vai dar, está aqui no vídeo. Pede para a sua casa pelo delivery, né? Dá um D mesmo? É da Fiorentina. Cantina Fiorentina. E tem só isso ou tem outros pratos? Não, lá tem muito mais coisa. Tem massa, tem bacalhau, tem salmão, tem pizza. Esse é o abadejo maravilhoso, né? Esse é o abadejo, a velha e mônia é maravilhoso. Tem a roteceria que funciona todos os dias, aos finais de semana, com delícias, com frango assado, carne, doce. Enfim, eu estou com água na boca. É muita coisa. E outra coisa. Vale a pena. Aqui, velho, o dono cozinha. Esse é o proprietário, um dos proprietários. Ele vai lá na Fogão Nossa. Ele que fez hoje. Então não é, sabe tudo, tá? Você está com preguiça de fazer? Quer fazer na sua casa? Você aprendeu como fazer. Está com preguiça? Liga lá na Fiorentina. Pede que eles mandam para você, vai chegar quentinho na sua casa, gostoso para você ser deliciado. Reginaldo, eu queria te agradecer muito, tá? Muito obrigado. A presença, essa sua generosidade em apresentar para o nosso programa, para o nosso público de casa, esse prato tão gostoso, sofisticado e até fácil de fazer, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, aqui com o pessoal da TV e estamos à disposição sempre que precisar. Você vai voltar outra vez, com certeza. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos trazer você para fazer outros pratos. Faremos, sim, com certeza. Vamos trazer a próxima, vamos fazer umas massas gostosas para nós. A você que está em casa, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Aqueles todos, todas aquelas pessoas, as galeras que mandaram um abraço, aquelas pessoas que a gente encontra na rua, nos supermercados e falam, Pô, você é um programa que nos assiste, que prestigiam a gente com a sua audiência. O nosso muito obrigado. Continue nos assistindo. A todos, o nosso muito obrigado mesmo de coração. E até a semana que vem, uma nova receita e um novo convidado, se Deus quiser. Até a gente! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!